Olá galera, mais um vídeo do meu canal, a gente tá falando do Rebeio e hoje eu tô traçando muito uma parte de Mario 64, mas eu não fiz outra parte, pra 3, 4, 5, ah deixa eu falar, mas eu tava jogando, entendeu? Mó irmão, me atrapalha quando eu fiz um vídeo novo, um vídeo extra. Vamos lá. Faltar mais uma para nós, afinal. Faltar mais uma para nós, afinal. Fasta para mim até live. Faltar mais uma para nós. 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 Ai! E aí E aí E aí Galera, essa música é muito top, show de top. Tá sacanagem, outra planta, galera. Nossa, mano. Coração. Uma moada lá em cima. Cinco. Tá travando minha voz, galera? Porque eu tô meio rouco e tô... É porque o vídeo tá meio bugado, entendeu? Bugado. Boa, tamo perto lá. Pula. Agora que trava mais. Ai, não, não, não. Rispa, rispa. Lá, 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 lá. Vamos embora lá. Tá na hora, galera. Aham. Ai, não. Sobe. Domingo vai ter um vídeo especial meu e do meu melhor amigo, tá, galera? E nós vamos fazer uma nova conta do YouTube. Pã. Uau. Uau. Chega. Chega. Chega pro fight. Corre. O que é dado certa? Segura. Tome sua raviola. Sobe. Ahu. O mundo morreu. Aham. Não. Não, chega do bêbis, galera. Ai, esse rabo veio nojento. Te pego. Vai, filho. Segura. Uau. Isso morreu. Sai lá embaixo. E foi a tua, filho, balde. Ah, não. Segura. Segura. Mas não. Deixa eu morrer. Se segura. Agora você vai te ver comigo. Ah, se eu não sei, ele não morre, não. Tem o documentário da minha vida, mano. Ai, ai, ai. Oi. Galera, eu tô, eu tô preocupada porque a minha primeira fiz com o show do Maribel é quatro. É seis horas. E eu não vou botar com os acostumados, viu? Segura. Vai te ver comigo. Uuuuh. Oh, meu Deus. Eu já tô morrendo. Oh, meu Deus. Ah, vocês só podem conseguir. Hum. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Que negócio? da culpada mentira fala sério, mano, mentira total era tanto o que será que vai acontecer com o Mario na próxima aventura isso veremos no próximo game